Ronaldo Silva diretamente da cidade de Maria dos Melhores do Ano, churrascaria do Zezé ao vivo, nós estamos transmitindo pelo G12, pelo nosso portal de notícias, nós abrimos a lei agora, graças a Deus, estamos de mais de mil pessoas vindo a toda a região do Brasil e hoje, sucesso total, a entrega da premiação dos Melhores do Ano de 48 mil. 684 internautas votaram e nós perguntamos qual é a melhor boutique da cidade de Maria no ano de 2018, com 1.050 votos, foi a Moça Bonita, parabéns para vocês, que Deus abençoe, esse ano 2019, que seja a melhor do que você. Muito obrigado, eu agradeço a todos que gostaram, mas foi um prazer, a gente está começando agora e é uma honra, muito obrigado a todos, é o primeiro ano de trabalho que está aqui, muito obrigado a todos. Você quer dizer alguma coisa? Eu agradeço. Muito obrigado. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, daqui a pouquinho começa a grande festa, o Oscar de Maria dos Melhores do Ano.